Minha porta acabou de abrir sozinha Eu quase que engasguei com o macarrão Que eu tava comendo A gente parou na quinta Ah não, a gente fez tudo, né Agora a gente vai pra onze A gente fez a onze Essa aqui? Ah, mas assim A gente fez a onze ponto zero Que a bolinha ia diretamente na gente Olha aqui que safadeza Tem que fazer a bolinha quicar na gente Ah, mas não acho que seja tão difícil Ah lá É, mas tem que levar a bolinha lá atrás Tranquilinho Sabe, né Mas como que a gente faz isso? Ah Ah, tá É porque você pula Ó, quer ver? Quando a bolinha quicar no C Você pula, entendeu? Ah, boa, boa Ah lá, peraí Ai, é difícil É o timing É o timing, bonecas É o timing Ah lá, tá vendo? Tem que pular Ah, boa É só questão de timing, na verdade É chatinho acertar o timing Mas uma hora a gente vai, ó Ai Uma hora Uma hora vai, ó Ai Ó, ó Ih Ó Ó Uma hora Uma hora vai Aí, aí, aí Foi quase, foi quase Tem hora que vai mais alto É, isso é tudo por conta Olha aí, ó Isso é tudo do tempo que a gente pula, velho Tipo, aí Ó, ó, ó Nossa, o jogo Mentiroso, né? Tô me concentrando Enquanto eu ouço a música Belíssima Aí, ó Ó Boa, gente Arrasaram Ai, que alívio Eu achei que a gente ia ter que quebrar o jarro Ia ter que fazer isso, tipo, umas quatro vezes Eu também achei Que delícia Né, bolinha Tem portinha E bora a gente coletar umas moedinhas do Mário O que tem que fazer? Coletar moedinhas Ah, só isso? Ah, no tempo Tem tempo Ó lá A gente tem que coletar todas as moedinhas no tempo Limite de 40 Tranquilinho, gente É, e como é que a gente sobe ali em cima? Um tem que subir na cabeça do outro, eu acho Eu imagino Vai lá Não é isso? Na verdade, vai ter que ter mais um, eu acho Chega, Iago Vem, gente Ah, aqui, ó Ai, peraí, peraí, peraí Ai, meu Deus Corre Ai, tô tentando Sobe do lado, um do outro ali Isso Ah, tá Boa Agora pro outro lado Boa, gente Calma que dá, calma que dá Calma que rola Ai, ai, ai Calma que rola Vai, Iago Pula e pula Vai, vai, vai Arrasou Isso, isso, isso Ah, isso foi muito tranquilinho Maravilhosa Ai, gente, trabalha em equipe, arrasamos Abre a porta É, a gente vai entrar, gente É verdade, o nosso tempo Mono Eu não vi que o tempo não tinha parado Ixi Treze Essa também vai ser tranquilinha, ó A gente tem que Ah, de corda Aqui, ó Aí Calma Eu quero ajudar os amiguinhos Uai Né Não Tem que ajudar os amiguinhos Exatamente É que tem que pular aqui, ó Vem cá, ó Vem todo mundo Como assim? Aqui, ó Todo mundo? Não, mas se... Pertinho, coladinho Tem que pular, ó Vem, agora sobe Agora tem que puxar de volta Entendi Mas como que puxa de volta? Duas pessoas ficam cá em cima E só duas que podem pular Entendi Pula, Marcelo Agora eu pulo Pula alguém Não, não É, não Dá pra puxar, dá pra puxar Dá pra puxar Vocês conseguem puxar Ponto, vem de novo E agora pula Isso, pula Ó Será que a gente tem que fazer isso Enquanto a Val e o Iago Andam pro lado contrário? Não, olha só O que que eu entendi Que vocês vão ter que fazer Na hora que vocês pularem Eu e a Val Vai ter que puxar de volta Os últimos dois Ah, tá Na hora que vocês pularem A gente já começa a puxar de volta Tá Pulei Ô, Marcelo Nossa Arrasaram, arrasaram Nossa, caramba Ah, agora é só pular no cantinho, né? É, agora tem que pular do mundo Ui, 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 ui Ui, 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 ui Caramba Ai, gatinhas Nossa, mas a gente tá muito cooperativa Meu senhor Que delícia Peraí, peraí Não, não Morte ao contrário É só pular Não, vai do jeito que tava Pra gente subir cima de seis Mas é isso mesmo Iiii Até que tá amarrado Não, Marcelo Vai isso Vai, vai Pode ir, pode ir, pode ir Mas eu não tô Não, amor Ah, pra cá Não 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 Sim que sim Não Não, gente Aqui, ó Ó, vamos todo mundo pro cantinho Pro cantinho Isso aqui, ó Pra esse cantinho Isso Aí, Iago, você pula Eu já tava lá Isso Aí, pula Aí a Val pula Aí eu pulo E vocês puxam a gente Né? Me puxa, me puxa Peraí, peraí Peraí Peraí, ó Pula, pula Pula, pula Pula, pula Isso Boa, boa E agora Ah Ah, que lindo Nossa Essa foi mais fácil do que eu imaginei que seria Jogo, melhor, hein E esse fantasminha do Mario, gente Que que é isso Que Fine Boo Why Why Peraí Pula, você tá bem? Fine Oxi Ah Ah Ah, gente Seguinte Então Como funciona esse fantasma Esse fantasma É o fantasma do Mario Que ele começa a andar Se a gente não estiver olhando pra ele Tá bom A gente tem que não olhar pra ele Quando a seta estiver No sentido Que é pra guiar ele Pra pegar a chave Eu acho que é isso É Não é? Também acho Ó Meu Deus Quando ele virar pro outro lado Aqui Aí, olha pra ele Olha pra ele Isso Aí, ó Quando é pra cima Eu bobeei Eu bobeei Eu bobeei Peraí Pronto Agora Olha pra ele Deixa só uma pessoa É porque tem que ser todo mundo Tem que ser todo mundo Ó Peraí Quando ele for pra baixo A gente desvia o olhar Aí, ó Desvia Desvia Desculpa Desculpa Eu, você não queria Ó Desvia o olhar Agora olha de novo Olha, olha todo mundo Isso 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 Ó Calma 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 Aí, ó Olha Olha Meu Deus E não vai pegar Vai Ah, é porque agora Como ele mudou de posição Agora inverteu Entendeu? Ah Pra não olhar pra ele É pro outro lado Tipo assim Só que Ai, peraí Ai, meu Deus Não, fantasma Fantasma, inferno Fantasma Olha pra ele, gente Como que Tô olhando Eu buguei, eu buguei, eu buguei Não tô mais Ó Vira Pronto, virei, virei Vai fazer assim Tudo pra esse lado Ah, tá, beleza, beleza Pode ser, pode ser Aí agora Olha pra ele Olha na mão Ou não, ou não Na verdade, pode deixar ele ir Porque, tipo, agora é só ele seguir, né Sim É, subir lá pro cano Né É Sim Ó, pronto Olha pra ele Ah Pera Ah, ele tem que passar É um fantasma que não atravessa a parede Vai Mano, eu tô muito bugado Agora não olha pra ele Minha, nossa Peraí Olha pra cá Olha pro outro lado Outro lado, gente Meu Deus, tô perdido Calma Ó, ó, ó Peraí Olha pra ele, olha pra ele Calma Olha pro outro lado Isso Isso, perfeito Agora, olha pra ele Gente, meu Deus, ó Agora, ó Pra cima Olha pro outro lado Isso, perfeito Agora olha pra ele de novo Ó, agora Pra cá Olha pro outro lado Aí vem pro cantinho Vem todo mundo pro cantinho Isso Aí agora, ó Olha, olha, olha Isso Boa, perfeito Perfeito Agora, ó Três Dois Pronto Ah, gente Essa também Eu não achei tão difícil Não achei tão difícil Já teve piores nesse jogo E agora, hein Ai É só um bonequinho? Eu não tô controlando Eu pulo E eu Eu Vocês entenderam isso? Não Eu acho que quanto mais pessoas apertar pra pular Mais longe ele vai Nossa, mas Ah Ó, eu consigo dar um jotinho nele Ah Tem que controlar os pulos Um aperta, depois o outro aperta, depois o outro aperta, depois o outro aperta Um É isso? É, eu acho que é Olha, eu apertei Aperta quem é o primeiro apertando? Ó, não Eu não apertei nada Você pulou, Iago? Pulei Aí, ó Pula Entendi É o segundo que pode pular Então, ó É, nós quatro podemos pular E o Iago controla o bichinho Então a gente pode fazer uma sequência Tipo assim Não, eu só controlo o pulo Eu controlo o bicho aqui, ó Ah, é você que tá controlando o bichinho, Marcelo? É eu Ah, então você controla o bichinho E nós quatro controlamos o pulo Então a gente pode determinar Quem que é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto pulo Uhum E aí? Quem que é? Ó, amor Vai você o primeiro Porque você tá controlando o bicho Eu não posso pular Você é o primeiro pulo Ah, mentira Posso sim Posso sim Eu tô errado, gente Eu tô apertando o X, gente Eu tô apertando o X Ó, são quatro pulos Você pula o primeiro Tá Eu posso pular o segundo Uhum Iago pula o terceiro E a Val o quarto Pode ser? Pode Pode, gente Uhum Tá Vamos testar, vamos testar Vamos testar Isso Ó, pula, amor Vai no cantinho, pula um Eu pulo o outro Iago pula o outro Entendeu? Tipo assim Só que a gente tem que fazer com calma Tipo assim, ó Amor, vai no cantinho, pula Eu pulo Iago pula E Val pula É tipo Nossa, gente Mas os pulos é pequeno Vai dar, não Será que E se todo mundo apertar Como que deu pra ir mais alto agora? Segura, segura Pera e segura É, calma, calma Não, eu sei Eu só tô testando Caramba É, tem que segurar Meu Deus Tá Meu Deus Aí, ó Ah, foi quase Foi quase Entendi Entendi Então é tipo Pula e segura, né Entendi 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 Mano, vamos lá Uma, duas, três, quatro Foi quase Ah, mas é isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Ó Uma, duas, três, quatro Casaram Ah, tá muito fã Ô Pico Park Cê já foi mais frustrante Pico Park Tava de santa plaza Esperava mais Pras últimas fases Eu esperava mais Ah, agora é tranquilinho, né É Ai, pera Eu acho, né É só todo mundo ficar na plataforma Eu acho que não pode ficar todo mundo, não Pode Não pode Fica todo mundo Vem cá Ah, tá Uai É tranquilinho Deixa subir Só isso Só isso Agora vem comendo Gente, não fica na peradinha Pelo amor de Deus Quando vocês pularem As mãos pro canto Ah, tá Foi mal É porque eu entendi Na verdade Eu tava tentando entender O que que tá acontecendo Ó Se for passar Vocês avisam Pode ir Pode ir, pode ir Pode Uau Ai, gente Que orgulho Uma coisa Vocês avisam Tá, pode ir Uuu Ai, que bonitinho É o trenzinho Quadrado Ó Pode ir Uau Nossa, que lindeza Que bonitinho Nossa, que operatividade Tá comendo solto aqui Mano Operatividade e o grito, né Ai, eu fui de novo Ah, não Acho que é outra fase Ah Ai Ixi Ixi Foi só reclamar que tava fácil Foi só reclamar que tava fácil Nossa Eu já tô fazendo meu papel De só segurar aqui É isso que se vira É, então Ó Eu acho que a coisa mais fácil Que a gente pode fazer agora É todo mundo Fica Fica Vocês todos Vocês três Segurando O pra frente E o pulo Só que Ah, jogo Você é muito De um safado Se três pessoas Segurar o pulo Já completa Ou não Completa Eu tô segurando O pulo completa Com três pessoas Com três Eu tô segurando Você tá segurando também, Iago Não Agora se eu aperto Ah, entendi Entendi Nossa, jogo safado Entendi Então, ó Deixa eu ver Marcelo e Val Segura o de andar Tá Pra frente Todos os três Seguram o de andar Isso E só dois Seguram o de pulo Isso Os três Seguram o de andar E Marcelo e Val Segura o pulo Pode ser? Pode ser Ai E seguro de andar também Todo mundo segura o de andar E Marcelo e Val Segura o pulo Ok Uai Eu tô segurando o pulo De andar Também Tá É não Foi burrice minha Pera aí Gui Eu esqueci Eu pulei no X Eu pulei no X Não é X Pera aí Val Gui Gui Ai Ai o lag O lag Ai o lag Pera aí Só acostumar aqui Ô mano Ô bicho Pula Gente o bicho Não tô pulando Eu tô apertando Aqui os dois Marcelo pula Val pula Nossa bicho safado Que foi? Gente jogo safado Eu acho Que se eu apertar o de pular Uma vez Eu não posso apertar de novo Não Pode Eu fiquei um tempo Fazendo isso Quando eu tava testando Tipo assim A gente pode apertar o do pulo Quantas vezes quiser Mas quem dá o pulo final Só pode uma vez Por pessoa Entendeu? Aperta duas pessoas Duas pessoas É meu martelo Tá massa leval Isso Agora olha Pulei uma vez E aí? Ah Caralho Ah vai tentar o jogo Ah Aí eu pulo Eu vou pular de novo Eu não posso pular Por que que eu não posso pular? Eu também não posso pular Eu acho que vai ter que revisar entre os quatro Ah não gente Ah não Nossa velho Mano Gente Gente isso aqui não vai prestar Gente isso aqui não vai prestar Vocês não quiseram que vocês vão pular de uma fase difícil Pediu demais Eu já me arrependi Eu já me arrependi Mano Se bem que eu tô pensando que eu acho que não vai nem dar pra fazer essa fase velho Por causa do parsec Que caro Não é o número da fase também Sinto muito Vamos pro desfaz Faz sentido Amor a fase Ah essa aqui é bonitinha lá Tem um ventiladorzinho Tem a chave Tem um ventilador Não vai deixar você chegar lá Entendi A gente tem que fazer pirâmide de bichinho Só que você não pode ser derrubado Entendi Nossa Quer ver É vocês tem que ficar em cima da minha cabeça Tipo a gente vai ter que se empilhar Mas ao mesmo tempo a gente vai ter que ficar andando Pra não Pro ventilador não levar nós Entendeu Ué Acho que eu vou de gatinho Tranquilinho gente Pera Tranquilinho Tranquilinho Que saco Calma aí Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Quase Quase Isso aqui é mais questão tipo de timing Só que eu nem sei qual que é o timing específico velho Isso depende da pessoa de baixo pra acertar o ventilador Então fica muito difícil Aí ó Foi Só que o Iago esqueceu de pular Aqui gente Calma aí Calma Tô chegando Agora o Iago tá chegando Ai Aí é o Marcelo Boa Arrasou Boa Boa Nossa arrasaram Nossa Que delícia Amo Agora isso aqui é tetris Certo É o que Tetris Olha lá Só que a gente tem que fazer Tem que mexer a nossa cor Mas e aí É Tá Entendi A gente tem que ir encaixando a nossa cor Mas pra que exatamente Pra Entendeu Igual tetris não Não Tá Mas pra que Entendeu Tipo assim Tem algum objetivo Ou o objetivo é não chegar no topo Sacou Isso que eu não entendi Tipo assim Tá Vão montando Vambora fazendo Ô Rosinha O que você tá fazendo aqui Rosinha Não Rosinha Mas a gente não pode ir se empilhando no lugar do outro Eu não sei na verdade Eu não entendi Eu juro que eu não entendi Não sei Eu acho que ele podia empilhar Ah é tetris É tetris normal Então pode né Pode Entendi Ó que nem aqui o meu Eu posso empilhar em cima dos outros Ah tá Eu achei que não podia Enfia ali ó Laranjado Aqui ó Ó Aí Gente o meu tá perfeitinho Não tem como fazer mais nada Ai Mas eu não sei seu objetivo Eu acho que era Que vai estar contando as linhas Que vocês estão quebrando Azul coloca no buraquinho ali Isso Ó Acho que é azul E agora eu vou colocar esse buraquinho Isso Olha que coisa legal Ah Nossa Achei isso muito legal Tranquilinho Tranquilinho Esse é tranquilinho mesmo Eu achei isso bem tranquilinho O meu bugou Que delícia Ah Nossa Véi Esse eu gostei Pra caramba Foi mal Eu atrapalhei Eu avacalhei Pois em querer Ah Gostei desse Põe aqui em pezinho Ah é verdade Boa Dois Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui Não 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 Eu não vou conseguir É eu não vou conseguir Aqui Um Ok Ah nossa Essa foi muito fácil Nossa Essa foi muito fácil Eu adorei Foi um tetris cooperativo Que doido Nossa Eu achei essa muito doida Caramba Melhor fase do Do Pico Park Versão clássica A última fase Não empurre Aqui ó Aqui ó Tranquilinho né Ah Ah Ninguém pode morrer Mas aí é tranquilinho É só pular o bicho Certo 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 É só pular o bicho É É só pular o bicho Aí chega na fofa O que que ela faz Aí Ah fácil 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 Tem um Não pressiona ele em cima Que isso Que isso Não entendi Ah Hum O que Não entendi A bolinha vai piscar Olha A bolinha azul Ele vai piscar Vai Se ficar no vermelho A gente não anda né Não anda Não anda Não anda Não anda Tá vermelho ó Tá vermelho Não anda Calma Meu Deus Calma Calma Vai 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 É a gente vai ó Aqui Entendeu bonitinhas Aí Ó Quando começar a piscar de novo A gente não anda Ah É tranquilinho Aí ó Na onda Na onda Caraca Difícil Final vermelho Parou É exatamente isso Ó Bora Isso aqui Ah tá Eu tô indo de nervoso Calma A gente empurra Para Para Então a gente empurra tudo Do bloco Certo Eu acho que vai ter que descer Aquele lá de cima Não empurra Ah não Eu tô preso Aqui ó Agora desce pra que lado Ah esse aí mesmo Aí mesmo Que aí me ajuda A subir É isso mesmo Vá Pode empurrar Aí Aí Mexe Ai gente Crer Ai Eu mexo sem querer Sendo bem sincero Eu achei Essa segunda parte Muito mais divertido Que a primeira Aham Eu tô achando Esse pósimo Bem mais divertido Ó Véi que droga Ai que agonia Que vontade de mexer O gatinho Bora Ai que lindo Aí quando vocês chegarem Lá em cima Vocês mandam o quadradinho Para Para Estátua Stop Ai meu Deus Aí E se eu apertar No don't push Não aperta Não aperta Peraí Aí Aí a gente vem aqui Porque a gente consegue usar ele Para subir Aqui 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 Pera Esse don't push Gente É simplesmente Só pular em volta Pular em volta Não pressiona Esse botão Imagina Só pular Tá vendo Linho Isso Perfeito gente Agora cuidado Abre a chave Vambora Vai 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 Mano Nossa Eu achei muito legal Tem a 21 Ah que é batalha A 21 é batalha É o que? Batalha A gente tem que Vence a pessoa que fica mais alta Entendeu? É batalha A gente tem que ficar mais alta Quem conseguir ficar mais alta Ganha Entendeu? Aí você pula nas inimigas Entendeu? Seus amiguinhos de escada Quem conseguir ficar mais alta Ganha Quem fica mais alto Vem cá gente Vem cá gati Não 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 I'm not waiting I'm not waiting A pirâmide A pirâmide Ai que dó Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti